O que você tá achando da festa? Maravilhoso! E as novinhas? Sensacional! Colocou em conta! Vai, já tá? Já tá, já tá! Fala com ele! Eu vou aparecer lá no Youtube! Você é de onde? Eu sou de Garapé! De Garapé? Garapé! Você veio só por conta do evento? Foi! Então eu rolei aleatório, eu trombei, vi um monte de gente entrando, falei, vou entrar ali também! Você me parece aquele cara que gosta de... Não, eu sou diferente, eu faço o que ninguém faz, é isso? É! Se eu pedisse pra você, de repente, sei lá, uma coisa que não acontece no evento, vira um mortal, por exemplo! Eu viro, se eu pedir pra me virar, eu viro! Não, você não tá falando isso! Você viraria um mortal? Viraria um mortal! Tá gravando aqui? Gravando! Eu vou arrumar o espaço, então! Eu vou arrumar o espaço! Isso aqui tá bom? Aqui, ó! Aí, ó! Será que vai dar? Olha o balde aí, ó! Olha o balde aí! Gente, é o seguinte, em primeira mão, um mortal aí! Eu não tenho nada com isso não, hein! Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no seu bebê, joga a bunda no seu bebê! A joga do Buracão é nóis! E da DF! Jogador caro! Jogador caro! Manda salve pro DF! Salve pro BF! DF! DF, porra! Manda assim, ó! Eu mando um salve pro Manu Ítalo! Eu mando um salve pro Manu Ítalo! Esquece! Vou mandar um salve aqui, ó! Pro Tola! Lá de... É nóis! É nóis! É nóis! 2JB! Agora sim! Você colocou o cantão aí do Cristiano Araújo! Cristiano Araújo! Famosa, muito conhecida! Módulo que é, ué! Tá doido? Agora com vocês na voz! Matheus Araújo! De onde? Do PTB! Seus efeitos ainda dominam em mim as lembranças Só me distanciam do fim da batalha Tava nem tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos e devolvendo o céu Então sinto na angústia O gosto do mel que eu sentia Sempre que deixava você Só sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que diminua a dor que no meu peito invade Que me cura ou me ajude a esquecer Iê, iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Todo falador tava ensaiando aí antes? Lógico, não pode parar não, né? Parece que você é o cara mais da atividade da galera Não, eu só não comando não, aqui é todo mundo, todo mundo aí, nós tá ligado, né? Não, tô ligado não, tô ligado não Por que você não tá ligado? Não sei, explica aí pra galera Aí, nós todo mundo, é todo mundo junto e é isso aí mesmo Todo mundo junto, tipo o quê? Tipo suruba? Tipo isso Mas aí tem uns caras também juntos Não, mas aí os... Esquece! Quem ali quer ver o Dard? Cadê o Dard? Não, mas hoje aqui nós tá aqui, não, é a festa, né? Ah tá, eu pensei que era no bonde aqui Não, no bonde ainda vai sair pra caçada Vocês estão em quantos aí? Hã? Vocês estão em quantos? Em três Três homens? Três homens, nós já tá com as boete também, nós vai procurar agora Pera aí, vem cá Já está ou não, cozinheira? Não, nós não estamos ainda não Então você vai lá, gente, desculpa aí Eu errei Desculpa aí, eu errei Esquece! Avistou a novinha ali, por exemplo, tá? Você vai chegar e vai falar o quê pra elas? Ah, depende, depende Depende de quê? Depende da mulher, ué Depende da mulher, aquela ali, por exemplo? Ué, cara, depende se eu agradar dela, eu vou falar, ué Tudo bem? Ela vai falar, eu vou perguntar meu nome, eu vou desembolar com ela Se rolar, é isso mesmo Não vai falar, dá um papo Não tem muito tempo pra conversar com o evento, passa rápido Lógico, né? Já chega daquele motivo, né? Qual que é o motivo? Qual que é o modelo? É isso que eu quero saber, ensina pra galera, vai Já fala, e aí? Vai rolar hoje ou não vai? Ela vai falar, aí Agora eu vou fazer Ai, ai, ai Ela não vai falar, aí? Você sabe que não vai? Lógico que vai Ai, às vezes nem fala, só chega e beija aí Você é bom em quê, assim? Ah? Você é bom em quê, vai? Ah, depende, cara Qual que é o seu charme? O que que você fala? Por que que você é diferenciado dos caras? Ah, eu acho que eu sou muito brincadão, tá ligado? Eu tenho uma risada muito da hora, todo mundo gasto É isso, então É, é, ué Fazer a mulher rir É isso Tá bom Quer falar mais alguma coisa, hein? Não, é nóis Segue aí, ó De onde eu ganhar no Instagram, se precisar Bora com isso Aí, ó Laude do meu irmão hoje, bora É nóis Tá bom, segue, bora com isso, é nóis Tchau, tchau